O conhecido escritor C.S. Lewis disse uma vez que o sofrimento é o megafone de Deus para um mundo ensurdecido. Esse foi o primeiro argumento de Eliú para tentar fazer Jó entender qual era a razão de sua miséria. Ele disse que Deus estava tentando chamar a sua atenção. O capítulo 33 começa com Eliú dizendo que ele seria o mais imparcial possível. Ele disse que não iria maltratar Jó como os outros fizeram. Os versos 6 e 7 mostram essa preocupação. Eis que diante de Deus sou igual a você. Também eu fui formado do barro, por isso não tenha medo de mim. A minha mão não será pesada sobre você. Mas ele não deixou de repreender a Jó. Diz que ele não podia continuar insistindo que era justo, pois isso seria condenar o próprio Deus. O verso 12 diz, nisto você não tem razão, porque Deus é maior que o homem. Para ele, o problema de Jó era o fato de ele não estar percebendo que Deus não estava em silêncio. No verso 14, argumenta que pelo contrário, Deus fala de um modo sim, de dois modos, mas o homem não atenta para isso. Os versos seguintes mostram que esses dois modos seriam uma revelação direta de Deus e do próprio sofrimento. Ou seja, Deus estava deixando Jó sofrer porque queria dizer alguma coisa com tudo aquilo. Para Eliú, o homem com quem Deus quer falar é castigado com dores, com incessante conflito em seus ossos. Para que, na sua aflição, ouça a voz de Deus e mude as suas atitudes. No fim das contas, ele também estava acusando Jó de ser um pecador, mas acrescentou que o objetivo de Deus em castigá-lo não era apenas punir seus erros, mas resgatá-lo da cova e fazê-lo íntegro novamente. Ele terminou esse primeiro discurso apelando para que Jó abrisse bem os ouvidos e se concentrasse em entender qual era o recado de Deus. Se respondesse humildemente e confessasse seus erros, poderia ter sua vida de volta. E assim diz, em tom de consolo, Eis que Deus faz tudo isto duas e três vezes no seu trato com o ser humano, para reconduzir da cova a sua alma e iluminá-lo com a luz dos viventes. Assim como os outros amigos, Eliú falou algumas verdades, porém aplicadas à pessoa errada. Entretanto, a lição que deixou é importante. A Bíblia também registra momentos em que Deus falou com seu povo por meio do sofrimento. O cativeiro de Israel é um claro exemplo disso. Você já parou para pensar em quantas lições preciosas aprendemos quando passamos por momentos bem difíceis? Embora Deus não seja o autor do mal, as provas podem ser um recurso valioso em suas mãos para nos despertar. Não se surpreenda se Deus estiver tentando falar com você nos momentos de aflição. Em meio às dores, o Senhor pode nos aperfeiçoar, nos fazer perceber nossos defeitos e ainda fortalecer a nossa fé em sua palavra. Então, no dia de hoje, mantenha os ouvidos bem abertos. Amém.